O pinheiro australiano é uma árvore exótica, isto é, que foi introduzida pelo homem nesta região de porte grande, podendo atingir até 50 metros de altura. Folhas perenes, o que significa que nunca perde totalmente suas folhas no período de frio. São finas, estreitas e rígidas, com uma ponta afiada. Os frutos são produzidos em grandes pinhas que podem chegar apesar de 5 até 10 quilos, e ficam nas extremidades de pequenos ramos laterais. As sementes são comestíveis, semelhantes ao pinhão. Tchau. 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 Tchau.